O dia 1º de abril de 1964 não foi só o dia da mentira daquele ano. Não ironicamente, foi o dia em que os militares decidiram assumir o governo do Brasil, sob o pretexto de nos proteger de um fantasmagórico domínio comunista. Mais do que se preocupar com o país, porém, os militares pareciam bem mais incomodados com o que os nossos artistas faziam ou não. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um item da cultura nacional. Entre o final dos anos 50 e início dos 60, o cenário da música brasileira fervilhava. Havia bossa nova batendo na porta, bem como o samba-lanço, o rock e o que chamamos de MPB. Com o avanço da televisão no país e o aprimoramento de algumas tecnologias, parecia que a música nacional viria seu auge. Só não contava com o golpe de estado militar, em 64. E foi bem em 65 que o Brasil viu seu primeiro festival de música ser televisionado. Logo surgiram outros, com a ideia de promover uma nova geração de artistas, o que deu margem para surgirem a maioria dos ícones nacionais que conhecemos hoje. Contudo, com o golpe militar ainda recente, havia um tipo de música comum nesses festivais, as canções de protesto, que tentavam, de algum jeito, acordar o povo para o que estava acontecendo. No começo, os militares não deram muita bola, afinal, os festivais eram um sucesso. Mas depois de um tempo, já era impossível ignorar o poder da música e da arte. E em 68, a ditadura fez jus ao seu nome. E sua vítima seria justamente o autor de um dos maiores hinos contra a ditadura, Geraldo Vandré, e sua caminhando para não dizer que não falei das flores. Acontece que no final de 68, teve o terceiro festival internacional da canção, transmitido pela TV Globo. E a preferida do público era a música de Vandré, e por isso que ela foi para a final. Porém, quando o júri anunciou, a vencedora foi Sabiá, de Tom Jobim e Chico Buarque, o que rendeu uma tremenda vaia do público. O que as pessoas não sabiam é que um comunicado tinha vindo de Brasília, ordenando que nem se tivesse tido todos os votos, a canção de Vandré poderia vencer. Para piorar, os militares também perseguiram Geraldo Vandré. Vandré teve que fugir do país, mas dizem que provavelmente foi torturado no Chile. Quando ele voltou em 73 para cá, ainda teve que dar uma entrevista ao Jornal Nacional, defendendo o regime e afirmando que não queria denunciar a ditadura. Mas amigos dizem que não era mais o mesmo, vivia em depressão, não falava coisa com coisa e se tornou um recluso. O Geraldo Vandré morreu em 1968. Eu sou Geraldo Pedrosa. Teria dito ele ao amigo Jair Rodrigues. A comoção causada pela música de Vandré é até apontada como a causa de se apressar o Ato Institucional Nº 5, que saiu pouco depois do fim do festival. O AI-5 foi justamente o que dissolveu o Congresso e instaurou a censura prévia de tudo, de peças de teatro a letras de músicas e performances. Foi aí que a música precisou camuflar suas críticas debaixo de metáforas, duplos sentidos e muita poesia. Afinal, conservadores nunca foram lá muito espertos em interpretação e compreensão artística. Por exemplo, no Carnaval de 69, a Império Serrano decidiu homenagear a história do Brasil em seu samba-enredo, Heróis da Liberdade, ao que a censura farejou alguma subversão ali. Mas os versos só falavam da Proclamação da República, da Inconfidência Mineira e da Independência. Eu não tenho culpa de retratar a história, não fui eu que a escrevi. Se defendeu na época Silas de Oliveira, um dos seus compositores. Não que a escola de samba não estivesse alfinetando o regime ao falar de liberdade. E no fim, trocaram revolução por evolução, pra não provocar demais. Até porque, cada vez mais, as coisas ficavam feias. Havia pressão de todo lado, vigilância extrema e até incêndios misteriosos nas emissoras de TV. Ainda assim, o 5º Festival Internacional da Canção aconteceu e a faixa vencedora foi uma de nome BR3, cantada por Tony Tornado. Só que Tony era alto e muito bonito, cantava de punhos erguidos e com uma camisa com sol estampado. Foi suficiente pra acharem que ele poderia ser um líder de algum movimento negro no Brasil, no estilo Panteras Negras. Logo, um colunista inventou que o BR3 da música de Tony não era uma sigla para Rio Belo Horizonte. Como se alegava, BR3 seria uma apologia a uma veia do braço onde se injetava drogas. Tony ainda namorava na época a atriz Arlete Salles, uma mulher branca, o que duplicava a presença dele como uma afronta. Também criaram boatos de que o ator e cantor era agressivo e viciado, mesmo que na realidade Tony nem fumasse ou bebesse. Em 71, Elis Regina, então presidente do júri do Festival Internacional, cantou Black is Beautiful, como se fosse para Tony. Eu quero um homem de cor, um Deus negro. Subi ao palco, fiquei do lado da Elis, ergui o braço e o punho, e claro, já desci com ele algemado, contou Tony em 2022. Primeiro me prenderam e depois me mandaram embora. Eu estava em Copacabana e acordei na Tchecoslováquia. Era o único loiro lá, então não tive muitos problemas, ironizou ele no Altas Horas de 2014. Ei sócios, eu Ravenc e o Fio Mano queremos convidar vocês a conhecerem o Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links estão na descrição ou no QR Code na tela. Muito obrigado aos apoiadores e muito obrigado a você que está aqui com a gente também. Agora, vamos para o vídeo. Os anos 70, afinal, foram terríveis, com direito a espancamentos e shows vigiados pela polícia. Geraldo Azevedo fazia parte da trilha sonora da novela Gabriela, da Globo, em 75, quando, do nada, foi sequestrado e torturado por mais de um mês. O curioso é que nem envolvido com política ele era, ao que os militares disseram ter se confundido. sequestraram Geraldo achando que era algum Valério, que teria a mesma aparência do músico. Isso porque Geraldo Azevedo era cabeludo e barbudo, traços físicos nada apreciados na época. Geraldo não só ouviu um colega de cela ser morto ao seu lado, como era obrigado a dançar nu e encapuzado, sob choques e palavrões, sempre que sua música na novela começava a tocar. Viu uma dificuldade muito grande depois do AI-5, que foi aquela coisa, eu não voltei para o desenho. Tanto que na época, assim, a segunda prisão mesmo, que os caras diziam, vou dar choque. Eu digo, rapaz, não precisa dar choque em mim. Tive que levar choque, é lento, para até provar para eles que não tinha nada. Os caras dão um tiro, né? Ah, tu é cantor? Dança aí, canta aí, pula aí e tal. Foi humilhante. Como você falou, era uma coisa tão arbitrária que era encapuzado, enquanto você fica assim, de roupa, e a cabida de fora era o contrário, você com a cabida escondida e o corpo de fora. A aparência final era uma preocupação da ditadura. Na tentativa de defender a família e os bons costumes cristãos, nada que fugisse da norma padrão podia passar. Depois de defender a clássica Fio Maravilha de Jorge Benjó, no sétimo festival internacional da canção, Maria Alcina chamou atenção com seu gingado, sua voz de contralto e físico andrógino. Ninguém sabia se ela era uma travesti, um gay, transformista ou lésbica. Foi então processada e impedida de cantar com sua voz masculina por 20 dias, pois para a censura, Maria Alcina era ofensiva ao público, pois, aspas, além de louca, tem voz de homem. A questão é que Maria Alcina não era nem trans ou drag queen, só uma mulher cisgênero, que para eles era fora do padrão. Nos anos 70, Rita Lee atingiu grande popularidade, virando um ícone de rebeldia para a época. Mas foi quando engravidou em 76, que a polícia armou um falso flagrante, invadiu sua casa e prendeu Rita por um suposto porte de maconha. Ela cumpriu um mês na cadeia e um ano em prisão domiciliar, e ganhou fama de maconheira e ex-presidiária, o que manchou por um bom tempo sua carreira. Odair José foi outro que perturbou e bem a ditadura, não por criticá-la, mas por fazer enorme sucesso com músicas que alfinetavam a sociedade, por abordarem temas tabus. Em suas canções, Odair falava de prostitutas, divórcio, sexo e até homossexualidade. Sei que és entendido e vais entender. Mas óbvio que talvez os mais lembrados por cutucar e tapear a censura foram Caetano Veloso, Gilberto Gil e Chico Buarque. Não à toa, para se esquivar do governo, criaram obras repletas de significados e camadas. Também cutucaram a sociedade com uma canção homossexual lésbica, Bárbara, e clássicos como Cálice e Construção. Mas tiveram muitos shows derrubados, foram exilados, e Chico até usou de pseudônimos para poder trabalhar. Mas este vídeo não é um copilado de censurados e perseguidos, pois então não teria fim. De Gal Costa e Milton Nascimento, e Taiguara e Erlon Chaves, não foram poucos os tolhidos pelo sistema, sem falar nos que viajaram para fora do Brasil, para tentar escapar, como Nara Leão, Carlos Lira e Elsa Soares. E isso só se falando em música. Enquanto o regime arrefecia, e via que se manter seria impossível, Chico Buarque organizou um show para o Dia do Trabalhador de 81, no Rio de Janeiro. Um grupo de extrema-direita do exército, então, decidiu explodir com bombas esse show, que reuniu cerca de 20 mil pessoas, mas figuras como Clara Nunes, Bete Carvalho, Djavan, Nymato Grosso, entre muitos outros artistas. Antes da hora, o sargento que segurava uma bomba dentro do estacionamento, a acionou sem querer, e se explodiu, evitando a tragédia elaborada pelo exército. Um ato terrorista contra o show 1º de maio, contra o dia do 1º de maio, eu acho que contra o povo brasileiro. A música popular brasileira inteira estava lá. Se acontecesse essa bomba lá mesmo, ia morrer todo mundo. E por que um governo militar se importaria tanto assim em querer eliminar artistas? Bem, pelo mesmo motivo pelo qual arte e cultura sempre são boicotadas quando governos fascistas assumem o poder. Porque a arte sempre tem o poder de influenciar pessoas. Oi, sócios! Os artistas mencionados neste vídeo foram tirados deste livro do Rodrigo Faú, História da Música Popular Brasileira. É um livro recente, mas ele é muito bom porque além de contar a história da música brasileira, ele cita artistas desde os famosos até os desconhecidos que foram apagados com o tempo da história. Então fica aí a nossa dica de leitura. Tem o volume 1 e o volume 2. Esse volume vai até os anos 70, que foi mais ou menos o que a gente se baseou para fazer o vídeo. Então fica a nossa dica aí, tá? Se vocês conhecem alguma história, algum artista que ficou de fora dessa lista, comenta aí embaixo. E também comenta o que acharam do vídeo. Muito obrigada pela companhia de vocês. Se quiserem ajudar o canal de alguma forma, temos o nosso Pixie, temos o Seja Membro e o Apoia-se. Ou gostou desse vídeo em específico, tem o botão Valeu. Nos sigam nas redes sociais também. Até a próxima, sócios. Tchau! Música 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 Música